Não vai, não vai, não vai, não vai. Isso faz mal, isso faz mal, isso faz mal, yeah Voici as ueis que se passam em meu país Minhas sores na cidade vendem o piment Minhas irmãs noiais na mer, yeah Isso faz mal, isso faz mal, isso faz mal, yeah Minhas sores na merda